Você O telefone não atende mais Sempre disfarça, tenta se esconder Não adianta porque eu vou pegar você Não sei pra que todo esse medo Não conhece meu segredo Nem preciso falar Você faz parte dos meus planos Te quero por muitos anos Deixa a coisa rolar Não sei pra que todo esse medo Não conhece meu segredo Nem preciso falar Você faz parte dos meus planos Te quero por muitos anos Deixa a coisa rolar Canta com a gente Lucas Paz e Rafael Tamo junto Gilson Marque e Aguinaldo Na rua Quando te chamo Nem olhar pra trás O telefone não atende E mais Sempre disfarça, tenta se esconder Não adianta porque eu vou pegar você Não sei pra que todo esse medo Não conhece meu segredo Nem preciso falar Você faz parte dos meus planos Te quero por muitos anos Deixa a coisa rolar Deixa a coisa rolar Não sei pra que todo esse medo Não sei pra que todo esse medo Não conhece meu segredo Deixa a coisa rolar Deixa a coisa rolar Não sei pra que todo esse medo 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 Não sei pra que toda esse medo